Oi gente, 2h37, chegamos ao local onde você não pode deixar de vir, você precisa vir até a Multidins. Se já conhece, sabe que vale a pena e pode voltar, porque a loja tá cheia de promoção, tem jeans a partir de R$ 59,90, tem promoção em todos os setores, vou mostrar já, mas antes vou começar a mostrar, com a ajuda do Léo, produtos femininos. Olha aqui, a gente tem bermudas na Multidins, e eu vou fazendo bagunça, porque eu vou mostrando a variedade pra vocês aqui. Do tamanho até, a Cris vai me ajudar, hoje a Cris tá de ponto eletrônico, é do 34 ao 52 você encontra bermudas aqui. Tem também, vamos mostrar blusinhas pola, olha que bacana, combina, vou até montar look aqui, quer ver só? Vou largar o microfone aqui e vou mostrar pra vocês, olha quanta coisa bonita você encontra no mesmo lugar. A Cris, olha lá, a Cris não aguentou, ela veio, ela veio me ajudar, é que ela ficou famosa, pararam ela no supermercado e tudo mais. Vamos falar agora sim, Cris, agora que você veio, agora vai ficar bom, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Rodrigo. Então vamos lá, olha só, já com as blusinhas, com as polos, já dá pra fazer uma boa combinação com essas bermudas. Dá pra fazer bastante, tem bastante opção, né? Tem bastante opção de cores, ó, no polo, feminino. E isso tudo é feminino, viu? Ou seja, você mulher, corre pra cá, corre se presentear, corre ficar na moda, você marido, namorado, vem pra cá também, presenteie quem você ama e se presenteie. Vamos falar das calças agora, que tem pra todo tipo, né, Cris? Pra todo tipo, até o número 54, né? Tem a calça flare. Vamos falar da calça flare, que é a famosa boca de sino? Sim, é a famosa boca de sino. É que agora inventam nome, nome chiques, né? Você lembra da calça boca de sino? Ou se lembra, né? Usamos muito, nós usamos tudo isso. Você falou também agora a hangler feminina pra gente, né? Ah, essa é novidade, a gente já tava mostrando masculino, nessa eu vou dar até detalhe aqui, peraí, Léo. Olha só, é calça hangler, aí dispensa apresentações, você encontra aqui. Aqui é um modelo só, tá? Tem vários, fique à vontade na loja. Aqui vamos falar com você que tá andando de bicicleta, que faz caminhada, que vai pra academia. Tem tudo isso aqui também, viu? Moda fit você encontra aqui, diga lá. Ó, calça leg até o G3, tá? É, o topzinho também até o G3. Ou seja, tem pra todos os tamanhos, não tem aquela desculpa, ah, não acho roupa pra fazer caminhada e perder os quilinhos que eu quero perder. Aqui você encontra, não tem desculpa, dá pra parcelar no cartão. Tem tudo isso no mesmo lugar. E digo mais, vamos falar na hora de dormir? Temos pijamas, né, Cris? Vamos abrir aqui, peraí. Vamos abrir, é tudo ao vivo, ó. Tem o pijaminha de manga longa, né, ó, com punho, não, não, na perninha. Pra não ter aquele problema de a hora que tá dormindo, você acorda, a calça tá no joelho. Tem o punho, já tem o punho. E aqui a gente tem mais. E também no feminino, curtinho também, né? Ó, tá certo. Também temos até o G3. Até o G3? Até o G3. Viu só, meu senhor, minha senhora? Todo mundo fica bem atendido, sai bem vestido, pagando pouco, parcelando no cartão, tudo no mesmo lugar. É isso, nós estamos na Multidins, que fica bem próximo à entrada do Caissara Clube de Jaú. Passa o 15, sentido Caissara, passou o viaduto, chegou no posto, pronto. Encontrou a loja que é a solução dos seus problemas, quando o quesito é roupa e natura pronta entrega. Porque aqui você também encontra Natura Pronta Entrega e todos os produtos, boa parte dos produtos à pronta entrega, precisou de um presente, precisou de qualquer coisa, tá na mão, você encontra aqui na Multidins. Falando em estar na mão, tudo, tá tudo preço baixo, olha aqui ó, vamos falar aqui, blusas de moletom masculina e feminina, R$ 59,00 apenas. É uma variedade incrível, né? É uma variedade incrível, temos do P ao GG. Certo, e aqui ao lado a gente já tem camiseta manga longa masculina por R$ 49,90, tem bermuda moletom masculina por R$ 49,90, sabe aquela bermuda que você procura e não acha? Aqui você encontra. E eu graças a Deus descobri a Multidins, é a calça que serve em você, que serve bem em você de verdade, é aqui que você vai encontrar. Aqui tem camiseta masculina por R$ 39,90, diversos modelos, cores, tons e, claro, tamanhos. Andando ainda na loja que oferece pra você, ó, mostra essa parte aqui, Léo, que é tudo pra você mulher, viu? Tem corta-vento, tem blusa de frio, tem as, é, agasalhos, tem blusinhas de frio que você mulher usa no dia a dia pra trabalhar, tem as jaquetas aí, você tá vendo? E, ó, corre aproveitar aqui a partir de R$ 59,90. Eu já tô aqui com as camisetas polo masculina, é, R$ 49,90, e as plus size do G1 ao G6 por R$ 64,90 apenas. E olha só, insisto, na variedade e na qualidade que você encontra tudo no mesmo lugar. Besouro de acessórios, carteiras, é, você encontra aqui, encontra a meia, encontra cueca, encontra cintos, tudo isso. E aqui atrás de mim, sabe o que você tá vendo? É uma infinidade de calças. Calças e mais calças você encontra, além de blusas de frio masculina, como você tá vendo agora, mas são calças a partir de R$ 59,00, porque tem as calças da Hangler, tem camiseta da Hangler, tem camisa social da Hangler e tem camisa social pro seu dia a dia também. Faz o seguinte, vem pro lugar onde você se veste bem, onde você se veste com economia, e onde você veste a família toda. A Multidins tá esperando você. E a gente também vem pagar barato!